Olá, meus irmãos! Deus os abençoe, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, para mais essa conversa. E eu quero comentar hoje mais um pouquinho da mensagem O Sinal do Tempo do Fim, que foi pregada pelo profeta no ano de 63, no dia 13 de novembro. O Sinal deste Tempo. E nessa mensagem ele está tratando do sinal messiânico que aconteceria antes do grande e terrível dia do Senhor, de acordo com o que Jesus disse em São Lucas 17 e Mateus 24, que seria como aquela manifestação daquele anjo que apareceu em forma corpórea e comeu com Abraão, teve comunhão com Abraão e Abraão o adorou. E aquele anjo demonstrou o sinal do discernimento, o conhecimento dos mistérios do coração de Sara. Ela estava na tenda e ele estava sentado conversando com Abraão de costas para a tenda. E esse sinal foi o mesmo sinal que Salomão demonstrou no que a Bíblia chama de a Era Dourada de Israel, onde toda a nação estava congregada ao redor daquele dom de discernimento que Salomão demonstrou. Foi até mesmo comparada à Era Messiânica do milênio, porque houve paz no tempo de Salomão. Era um dom de sabedoria que tinha capacidade para abrir os mistérios profundos do conhecimento, da ciência. E Jesus então se referindo ao sinal da ressurreição dos dias do profeta Jonas, quando esteve três dias e três noites no ventre do peixe, e ele aparece na praia, aquilo foi um sinal de ressurreição. E Jesus então anexa ao sinal de Jonas os dias de Salomão, porque as duas coisas estão ligadas. Veja, o sinal da ressurreição foi o mesmo sinal que o Senhor Jesus demonstrou perante a mulher do poço, perante Natanael, perante Pedro e assim por diante, que foi o mesmo sinal que Salomão demonstrou. E isso atraiu a igreja daqueles dias e também atraiu a rainha do sul, como referiu-se a ela o Senhor Jesus, a rainha de Sabá. Ela foi atraída por esse dom, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. Eles não tinham canais de comunicação, não tinha televisão, não tinha nada. Mas as caravanas passavam por Jerusalém, passavam por Israel, e a fama de Salomão cresceu a tal ponto que chegou lá, nos palácios reais, onde estava a rainha. E ela então, como uma verdadeira eleita, foi atraída, foi se puxando, isso atraiu o seu coração, e ela então monta a sua caravana e viaja até Israel para ouvir a sabedoria de Salomão. E o profeta prega uma mensagem, eis que está aqui um que é maior que Salomão, para mostrar o sinal messiânico do tempo do fim. Por isso ele prega a mensagem, o sinal desse tempo. Então, em Mateus 12, a partir do verso 42, citando isso, veja, a rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E ele completa, eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Então, na mensagem, o sinal desse tempo, no parágrafo 91 até o 93, uma banda fala a respeito do dom messiânico que demonstrou Salomão e a atração que atraiu a rainha, que foi para ouvir a sabedoria. Veja, o mesmo dom foi manifestado no ministério do anjo de Apocalipse 17 e tem atraído a verdadeira igreja nessa terceira etapa para ouvir esses mistérios, essa sabedoria. Veja, ele teve que calcular o número da besta, ele abriu o mistério da Grande Babilônia, ele mostrou o mistério de Apocalipse 13, mostrou o número da nação americana, mostrou o número do Vaticano e assim por diante. E essa sabedoria, essa abertura da palavra, esses misteriosos trovões que nem estão escritos na palavra, seriam revelados nos dias da voz do sétimo anjo. Veja, há uma mensagem para um povo especial que está escondida dentro dessa mensagem e escondido ou escondida na própria vida do profeta. Oh Deus! Então veja, agora, quando Deus havia, ou quando Deus envia um dom à terra e as pessoas o respeitam, sempre será uma era de ouro para aquelas pessoas, referindo-se aos dias de Salomão e referindo-se aos dias de Jesus e também referindo-se aos dias aqui no tempo do fim, nos dias da vinda do Filho do Homem. Porém, quando eles rejeitam, sempre será um caos para aquelas pessoas. Ele faz isso em cada era. Apenas observe. Observe quando eles rejeitam Jesus e quando eles rejeitam os profetas e assim por diante o que aconteceu. Mas no tempo de Salomão, eles creram. Todos eles. Salomão tinha o dom do discernimento e Deus deu isso a Salomão. E as pessoas creram no dom. Todos em comum acordo. Veja, e eles quase chamaram o milênio para a raça hebraica daquele tempo. Aquela foi uma era de ouro, a era de Salomão. Nenhuma guerra ou nada. E ele trouxe prosperidade. E eles construíram o templo e todas aquelas grandes coisas que eles fizeram durante a era de Salomão. porque ele foi um tipo, o filho de Davi. Vejam vocês. O filho carnal de Davi. Agora, vemos que nesse tempo, quando eles construíram o templo e tudo mais, todo mundo respeitava aquele dom que Deus tinha lhes dado. E até mesmo fizeram dele o seu rei. E a fama espalhou por toda a parte. Agora veja o 93. Nós vimos agora que nos dias de Salomão, você poderia imaginar todo mundo falando de Deus. Dizendo, ó, o grande poder de discernimento de Salomão. E aquilo foi um dom que daria discernimento. E todo mundo estava se gabando daquilo. E lá não havia nenhuma confusão, dizendo, ó, ah, não, não. Todos eles creram. E a fama se espalhou por todas as nações. E as nações ficaram com medo de Israel. Não porque eles tinham um exército melhor, mas porque Deus estava entre eles. É isso que traz temor. Deus estava entre eles. Ó, como deveria ser assim conosco, nós que professamos ser uma nação cristã. E é uma pena que essas denominações e coisas tenham nos envolvido em tal condição, de maneira como todos nós estamos fora de forma nesses dias, e nenhum homem quase não sabe no que crer. Então, o Mombrana toma isso para exemplificar e para dar entendimento a respeito dos nossos dias no que estava acontecendo em seu ministério, na nação americana, onde Deus estava trazendo a pedra de coroa, que era um ministério idêntico ao de Jesus Cristo, porque a Bíblia dizia que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, fará as mesmas coisas que eu fiz e maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Então, no final das mensagens, é aí onde nós temos que observar, não era apenas um dom de cura divina, não era apenas uma filha de oração, era para mostrar Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, já depois da oração, de organizar a filha de oração, esperando que a unção descesse, de repente ele sente a puxada. Então, ele começa agora. Ele faz a oração, chama a audiência toda debaixo do seu controle, pede ao povo para manter reverência, e ele então entra agora nesse estado de discernimento para mostrar, eis que está aqui um que é maior que o Salomão, para mostrar que Jesus Cristo não está morto, mas ressuscitado, através do seu corpo, porque ele disse, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Quem? Os crentes. E eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação do século. Então, no 169, ele fala assim, agora, na audiência, quantos viram aquela gravura do anjo do Senhor, aquela luz, referindo-se à fotografia, está à mostra em Washington DC, vem, essa luz está suspensa sobre ela agora, vem, vocês podem ver, com certeza, a unção está aqui agora, posso vê-la, vejam, está bem acima dela, sim, aqui está, e ela tem sim, o problema dela está na sua garganta, falando com a mulher agora, que estava na filha de oração, a luz estava sobre ela, e ele começa a discernir, veja, ela tem se preocupado, e, bem, ela tem um tumor na garganta, exatamente correto, veja, não é somente isso, mas você tem um problema de tireoide, que está te incomodando, está isso certo? Vem, tudo bem, você crê agora que Jesus Cristo, está de pé aqui, que conhece você, e tudo sobre você, você o aceita como seu curador, então a irmã fala, eu creio, diz o profeta, vá, e fique bem, no nome de nosso Senhor, a fila, vejam, apenas vejam, ele conhece todas as coisas, agora o próximo paciente, como vai moça? Agora você só está um pouquinho assustada, você vê, porque assim que a dama chegou, essa luz veio sobre ela, vem, ela está consciente disso, agora veja, eu não conheço a mulher, eu não sei nada a respeito dela, mas ela está de pé aqui, uma jovem, veja, o dom de discernimento, e agora, se o Espírito Santo puder me revelar, qual é seu desejo, que você quer que Deus, você é uma cristã, vejam, e se você não fosse, ele me diria, veja, mas você é uma cristã, quer dizer, uma verdadeira cristã, se ele me revelasse o que você deseja dele, você creria em mim como seu profeta, ou seu servo, e eu devo dizer isso, vejam, o tempo virá, vejam, você creria, ela diz amém, você sabe que eu sou um estranho para você, vejam, agora, não é realmente por você mesmo que você está aqui, eu vejo uma mulher, uma mulher idosa, certo, é sua mãe, ela fala, sim, e ela não está aqui, você tem estado muito preocupado com ela, ela está, e ela está, é, ela está preocupada também, de ser câncer, e você está preocupada com a condição dela, você crê moça, que é o Espírito Santo fazendo isso, a moça fala, amém, agora, pegue esse lenço da sua bolsa, e vá para casa, quando vocês, quando vocês virem sua mãe, ou enviar o lenço para ela, e colocar, ou enviar o lenço para ela, em comemoração, oração dessa noite, e não duvide em seu coração, mas crê em Jesus, veja, sim, e as trevas a deixarão, e ela estará bem, vá agora, e que o Senhor te abençoe, você crerá com todo o seu coração, agora, não duvide, tenha fé, agora, só um momento, com licença, só um momento, alguma coisa aconteceu, há mais alguém que apareceu aqui, quem era a dama que recebeu a oração aqui, onde ela está, oh, sim, estava correto, só um momento, só um segundo, o Espírito Santo, há mais alguém vindo, vejam, é uma luz, sim, é a senhora de cor, sentada bem aqui, sim, você está sentada bem aqui, orando por cura, agora, você é uma estranha para mim, eu não te conheço, mas você crê que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, você crê que a pressão alta vai te deixar, e você vai ficar bem? e ele segue então, com a filha de oração, o sinal deste tempo, o sinal da ressurreição, um dom de discernimento, é o que tem atraído a noiva eleita, para ouvir, depois da primeira, e depois da segunda etapa, veio a terceira, para ouvir, a sabedoria, de Jesus Cristo, através do seu profeta, pode abrir todos os mistérios de Apocalipse, pode revelar, a marca da besta, revelar o anticristo, o falso profeta, pode revelar os misteriosos set trovões, revelar o mistério de sua descida, de Gênesis a Apocalipse, revelou a semente da serpente, oh, quanta sabedoria, irmão, que Deus te abençoe, e que isso possa produzir temor, dentro da sua alma, por ser um verdadeiro cristão, que ouviu a voz de Deus, quem tem ouvido, ouça, o que o Espírito, está dizendo às igrejas, Deus te abençoe, espero que a conversa tenha ajudado, até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém.